Fala pessoal, tudo beleza? Bom, aqui quem fala é seu amigo Night Dark e dessa vez a gente vai continuar com essa grande aventura aqui no Super Mario Galaxy. Então bora lá galera, vamos entrar aqui no mundo 4, porque a gente tem muita coisa para fazer, dentre elas pegar mais uma estrela nesta galáxia. A galáxia é a Starshine Beach Galaxy e a gente vai pegar aqui uma estrela na Climb the Cloud Tower, subindo na Torre de Nuvens. Ah, ela está lá em cima, a estrela. A gente vai pegar o Power Up de Nuvem e vai ficar subindo. Então beleza galera, bora lá. Olha o Luigi ali. Eu sempre falo que eu vou pegar o Luigi, mas nunca pego, porque eu prefiro bastante o Mario. Bora lá! Eu adoro essa fase cara, eu gosto dela. Olá, Delfinos! Ah, legal! Ele me tacou para cima. Muito obrigado. Eu não sei o bicho deles, o nome deles. Acho que são os Coconuts, eu não sei. Mas sempre para mim eles foram os Delfinos. Sei lá. Por que, tá ligado? Então bora lá galera, bora pegar essa estrela aí. Provavelmente a gente vai ter que subir aqui em cima. Então me joga para cima. Ah não! Jogou para o lado e eu peguei uma vida ainda. O que é isso aqui, velho? Vai virar uma bolha e eu vou... Aí, ó. Sabia, velho. Mas por que tem essas bolhas, velho? Bom. I don't know, velho. I don't know. Mas aquele carinha quer me empurrar para cima. Aquele ali, ó. Eu vou lá. Esse aqui, ó. Wihuu! Por que? Filha da mãe, essas nuvens. Tá, eu preciso do Power Up de nuvem, velho. Porque as nuvens somem. Olha lá, velho. Eu preciso achar o Power Up de nuvem. Ele ficou bravo, velho. E se ali? Eu acho que ali eu acho, velho. Olha lá, velho. SICT. Ai meu deus, tem um bônus aqui. Tá bom. Acabou o bônus e agora a gente sai daqui. Cara, como é que eu vou subir ali, velho? É sério, eu preciso achar um jeito, velho. Isso aqui tá desativado. Vou perguntar pro cara aqui. Vamos falar com ele. Você está vendo alguma coisa brilhando lá em cima? Eu não preciso de dicas, cara. Eu não preciso de dicas. Eu não sei o que fazer. Sério, velho? Bom, eles me deram uma dica, mas não resolveu muito. Eita, José! Muito louco isso aqui, hein? Tá. Caraca, onde... Olha isso, velho! Calma. Caraca, velho! Que maluquice, velho! Bom, vamos afundar aqui de novo, então. Olha como a música muda, velho, que da hora! Tá, acho que eu deveria estar vindo aqui até hoje, velho. Ai, caramba! Ei, era só isso. Era pra eu ter feito isso desde o começo. Não tá, vai, agora vai! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Calma aí, agora vai. Vamos fazer um transporte. Pronto. Agora pega. Pula aqui. Agora, ah, mano. Eu não queria perder nenhuma nuvem, tá ligado? Beleza. Peguei o transporte. Agora pula no transporte. Pronto, agora a gente tá aqui. Certo? Agora você vem pra cá. Calma aí. Tá, eu tô indo no lugar certo, né? Vamos ver. Tá, eu tô indo no lugar certo. Ah, caramba. Complicado isso aí. Podia ter pensado nisso o tempo inteiro. Mas suave. Bora lá. Caraca, vocês percebem que eu tô na primeira fase ainda? Complicado isso aí. Vamos, 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 vamos. Acelera. Agora vem pra cá. E para aqui. Pega a nuvenzinha. Sobe no bagulho. Na vitória rége. Agora vai. Vamos dirigindo. Vem pra cá. Beleza. E agora vem pra torre. Fácil não é, galera? E cara. Mó tempo pra... Pra não conseguir fazer o bagulho, tá ligado? Pronto, mano. Terminamos a fase, velho. Tá, calma aí. A nuvem vai derreter. E eu pego a estrela. Borra, galera! Muito bom. Coletamos mais uma estrela aí, então. Que é a... A segunda cometa. Segundo cometa. Não, a segunda estrela. E agora a gente tem 36 estrelas. Eu tô com sono, galera. Não, não tô gravando a noite. Tô gravando de dia mesmo. Que o bagulho tá louco. Bora lá, então, galera. Ah, ó. A gente ganhou um power-up pra usar ali na... No... Na... Na nave, né? Na nave com cara de Mario, né? Ah, velho. Tô sem sorte hoje, velho. Beleza. Ganhei uma aqui, então. Bora lá. Bora lá. Então, bora... Né? Continuar, né? Ó, a gente pegou todas as estrelas aqui. Aqui a gente nem entrou. Aqui já fez tudo. Aqui dá pra usar... É... Star Beats. Bom, eu vou entrar aqui, velho. Hum... Eu vou entrar nessa galáxia, vai. Eu não gosto muito dela. Eu não gosto do power-up que o Mario vira... É... Abelha, né? Mas vamos entrar aqui na Honey... Job... Galaxy... Nas Wasted Silver Stars. Né? Nas doces... Nas doces estrelas prateadas. Olha aí a rainha da abelha... É... Gigante. E bora lá, galera. Pelo menos essa música é boa, né? Pam, pam. Pam, 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 pam. Tá, beleza. A gente virou... O Mario é abelha. Né? Por que não virar o Mario é abelha? Ah, tá. Caraca, velho! Caraca! Calma, velho. Aê, velho! Finalmente, mano! Caraca, mano! Tá ligado? Pronto. Agora a gente pode fazer isso aqui, ó. Isso é legal, ó. Tá vendo? A gente vai grudando no mel. Toma, velho! Agora a gente vem pra cá. Então vai. Vamos lá. Foi! Vem pra cá. Mata a piranha. É, a planta carnívoro, né? Chama piranha, né? Agora eu percebi que esse power-up não funciona... Funciona com água, né? Acho que como todos os power-ups do Mario Galaxy. Mas tudo bem, né? Agora a gente vem pra cá. É, caramba, não, não. É, caramba, não, não. É, caramba, não. Ai! Tá. Cai até pro outro andar, já. Ah, não, velho. Filha da mãe. Vamos lá. Vai, de novo, de novo. Putz! Calma, galera. Aê, pronto. Agora a gente tá... Livre das bolhas de água, né? Pronto. O que que isso faz? Ah, muito bacana. Beleza. Pronto. Agora a gente tem seis vidas. E a gente vai precisar... Coletar essas estrelas aqui. Não! Calma. Relaxa aí, galera. Tá, já sei onde eu posso cair aqui. Beleza. Já tenho três. Toma. Toma. Double kill! Triple kill! Double fucking triple kill! Muito bom. Deixa eu pegar aquelas moedinhas ali, né? Quer dizer... Star beats, né? Ah, filha da mãe. Tanananananana. Que mais que falta? Onde falta, né? Para a gente pegar. Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Pousa aqui. Tá. Tá. Tá bom. Tá bom. Ah, caramba! Tá bom. Achei Sabia que tava faltando Uma aqui embaixo, sabe Olha Achamos também o cometa A estrela cometa O medalhão do cometa Muy bueno Muy bueno Agora vamos, vai Subi Eita Caraca, olha onde eu caí Filha da mãe Nossa, agora eu vou te matar Sinceramente Desculpa aí se você tem Amigos Ai, consegui Oh, que bom Sempre é um prazer conhecer uma nova abelha É, eu preciso fazer uma pergunta É, tem alguma coisa irritando nas minhas costas Você pode dar uma olhada Tá bom Essa é a minha rainha, né De fazer o que É a última estrela, né A última estrela A gente pode grudar nela Olha que legal E aqui é a última estrela Né Que vai formar Que vai formar a estrela que a gente quer Muito bem, galera Ah Que bom Agora eu estou me sentindo melhor, né Devia estar incomodando ela, né Oh, caramba Eu perdi o bagulho Ah, mas é fácil pegar aqui Beleza, galera Pegamos, então Mais uma estrela Né Que é a estrela Do mel Né Então a gente está com 37 estrelas 16 medalhões 2026 Starbits E 751 moedas 751 moedas, né E agora a gente está aqui no museu dos powerups Onde o cogumelo de abelha veio pra cá, né Ficou agora Agora está no museu E agora Bora voltar Para entrar em mais uma fase, galera Eu sou assim, mano Express, tá ligado Eu vou fazendo as missões aqui Sem moral, velho Sem rap Tá ligado Isso aí, mano Fechou, mano Beleza Aqui a gente já pegou E agora nós vamos Chamar aqui o bichinho ali dentro Que a gente vai dar starbits pra eles Que ela está com fome Então bora Fazer ela comer, né Ah, eu preciso comer Ah, eu estou tão com fome Eu preciso de 1200 para me transformar Então vamos dar 1200 pra ela Vamos engordar ela Toma Sua gorda Pronto, velho Ah, agora eu estou tão cheia Agora vamos transformar E ela vai se transformar em mais uma galáxia, né Porque a gente precisa de mais estrelas pra entrar, né No mundo lá do Bowser Então, uma nova galáxia se formou Ei, que é onde eu estou indo Vamos entrar aqui E vamos Entrar na nova galáxia Que é a Sweet Mystery Galaxy Bora lá Sweet Mystery Galaxy Eita, velho Então bora lá Na Bulp Berry Mysteries Glow Que é o nome da fase, né Ah, é um mundo de Sorvete Chocolate Doces Tá vendo Caraca, mano Aquela estrela lá Aquela luma Tava gulosa mesmo, mano A mina falou Mano, eu quero me transformar em uma galáxia de gordo Bora lá Deixa eu comer essa frutinha Não É muito bom o barulhinho do Yoshi, né, velho Ah, não Filha da mãe Aí E essa Ah Manjei Oh, tem coisa ali, hein Eu vou pra cá Ah, que legal Ó, a gente tá vendo o chocolate, só Caraca, quase que eu caí A gente vem pra cá A gente vem pra cá agora Vem pra cá Vem pra cá Ó, Star Comet Ah, meu Deus Morri Não Tá vendo Como É ruim Se, se, se É ruim, cara Tá me tirando Ali, ó Tem uns bagulho louco, ó Tá vendo Vou pegar minha vida De volta, né Eu preciso de minha vida De volta E eu morri de novo, cara De novo, velho Caraca Que raiva, velho Desculpa aí Por ter batido no microfone Nossa, mas Deu uma raiva, hein E isso aqui Ah, são as bolachinhas No pacote Então, beleza Mais a vida de novo E eu morri de novo Caraca, velho Velho do céu, mano Tá Nem sei com quantas estrelas eu tô, velho Quantas estrelas eu tô Aaaaaah Ah, meu Deus. Caraca, que difícil, velho. Vamos lá. Ah, que ufa, tá ligado? Vem pra cá. Tá, cara, os sons desse jogo, né, as músicas, né, que sons, velho. Os sons também são bons, né, mas as músicas desse jogo são, assim, bons pra caramba. Eu tô ouvindo barulho que eu não tô gostando, tá ligado? Ah, eu não acredito que eu morri, cara. Você quer um beijo meu? Ah, eu não acredito. Ah, ufa, cara. Ah, que bom, velho. Consegui. Olha que legal. Efeitos especiais. Ah, um bolo de aniversário. Que eu preciso subir bem rápido, porque senão... O bolo de aniversário vai ser meu último. Aí, consegui. Ufa, velho. Pegamos aí a estrela da gorda. Estrela da estrela gorda. Da luma, né? Da luma gorda. Mas é isso aí, galera. 38 estrelas já. É estrela pra caramba, velho. É muita estrela, velho. Tá, mas isso... Tá, ok. De qualquer forma, bora entrar de novo e ver o que tá rolando, né? Bom, aqui é o mundo 3, então. Tem estrela pra gente pegar pra caramba. A gente precisa pegar bastante estrela ainda. Ó, aqui tem uma estrela secreta. Aqui tem mais uma estrela. Aqui tem mais uma estrela. Não, essas estrelas cometas, velho... Elas dão muito pesadelo, mano. É muito difícil, velho. Mas enfim, galera. Eu vou pegar essa segunda estrela aqui. Só no próximo episódio, galera. É... Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Favorita o vídeo. E se inscreve no canal. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. E até a próxima parte de Super Mario Galaxy 2. Até a próxima. Fui!